A namorada está brigando com outro cara e se não é eu Ela também está me enralando, traindo namorada e eu Ela também está me enralando, traindo namorada e eu Ela também está me enralando, traindo namorada e eu Ela também está me enralando, traindo namorada e eu Ela também está me enralando, traindo namorada e eu Como essa voqueira até a mãe leva chique Ela é ligeira, o nome dela é Berenice Como essa voqueira até a mãe leva chique Ela é ligeira, o nome dela é Berenice Por isso eu estou no bar, estou no Criagá e Berenice Falou pessoal, estamos juntos, aqui é o forró do LS, do Leandro Silva Já estamos aqui saindo de Caruaru, ele é de Pernambuco, então em Caruaru e vamos lá para Arco Verde, tá? O nosso simulador aqui, um abraço aqui para o Leandro que pediu aí E saiu o Leandro Silva e manda um abraço para a Virginia Lula e para todos vocês aí, se inscrevam no canal, tá? Lá em Arco Verde nós conversa mais, tá? Isso aí, tem a live aí, hein? Passou aí dia 6, tá? Muito legal também Chega lá para dar uma olhadinha também Está aqui no canal já E teremos o resumão, beleza? Bora lá, hein? Show! Solta mais um som aí Ela também tá me enrolando Traindo o namorado e eu Tá namorando, tá ficando O outro cara é que não é eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado e eu Traindo o namorado e eu Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Cê me tirou do coração, mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga A sol da vida a gente amou Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o pago Como é que faz pra desprecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina o pago Como é que faz pra desprecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Cê me tirou do coração, mas eu não te tirei da mente O álcool não apaga A sol da vida a gente amou Amor Amor Já que me ensinou a beber Cachorra O álcool não apaga O álcool não apaga O álcool não apaga O álcool não apaga Ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou Por essa Cinderela Ela é da Zona Sul Ela é da Zona Sul Florinha do olho azul Mas o impasse é o pai dela Só porque sou neguinho Moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Já tenho uma riqueza que é você E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você A metaleira mais safada do meu Brasil, pai Isso é porra do LS Fala do becos e vielas Mas do brinco Ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou Por essa Cinderela Ela é da Zona Sul Florinha do olho azul Mas o imparça é o pai dela Sou porque sou neguinho Moro num barraquinho Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Só que eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Mas só que eu e você Chama, menino Chama, menino Chama, menino Chama, menino Eu apoio a vaquejada Não abandono por nada Se vaquejada Vou seguir me preso na vaquejada Lenda meu cavalo e o balisteira Tô bem Lenda meu caminhão que funcionará É mais de cena Só que tá organizada E não tá com brincadeira Se nós conversa aqui Eu só paro a segunda-feira O cavalo e o boi morrer De queda na areia Se vaquejada Vou crime Eu já tô indo pra cadeia O cavalo e o boi morrer De queda na areia Se vaquejada Vou crime Eu já tô indo pra cadeia Me prenda Seu policia me prenda Sou criminoso Perigoso Tem mais crime na agenda Me prenda Seu policia me prenda Sou criminoso Perigoso Tem mais crime na agenda Toda paixão de vaqueiro É show, papai Eu apoio a vaquejada Não abandono por nada Se vaquejada For crime me prenda Na vaquejada Prenda meu cavalo E o balisteira Tô bem Prenda meu caminhão Que funcionará É mais de cena Sente organizada E não tá com brincadeira Se nós começa aqui Só para a segunda-feira O cavalo e o boi morrer É de queda na areia Se vaquejada For crime Eu já tô indo pra cadeia Nunca vi Vou morrer É de queda na areia Se vaquejada For crime Eu já tô indo pra cadeia Me prenda Se eu polícia me prenda São criminos perigos Tem mais crime na agenda Me prenda Se eu polícia me prenda São criminos perigos Tem mais crime na agenda Me prenda Se eu polícia me prenda Se eu polícia me prenda São criminos perigos Tem mais de cena Se eu polícia me prenda Se eu polícia me prenda Se eu polícia me prenda Curta o nosso canal Dá aquele joinha E também Se inscreva no canal Valeu Até a próxima Tchau